Olá Desbravador, Aventureiro Escoteiro, você que gosta de acampar, tudo bem? No vídeo de hoje... Posso, 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 posso... Não, peraí, 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 mano! Posso, posso, bora! Posso, 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 posso! Olá Desbravador, Aventureiro Escoteiro, você que gosta de acampar, tudo bem? No vídeo de hoje... Sericórdia! Olá Desbravador, Aventureiro Escoteiro, você que gosta de acampar, tudo bem? No vídeo de hoje... Ei! O que é que você tá fazendo aqui na minha roça, hein, seu cabra? Não, eu tô fazendo vídeo aqui, eu sou desbravador... Não! Não mandei você entrar aqui não, bora, pulo de volta agora! Gente, por favor, se inscreva no canal desse coitado aí, toda vez ele pula a cerca aqui pra fazer um vídeo, e hoje eu quase pego ele com esse facão, seu pegaço! Enfim, se inscreva no canal, curta, compartilhe, mostre seus amigos aí! Valeu, um abraço, fique com Deus! Pra você ver como não é fácil, né? Falando aí de perigo, dificuldade, a gente brincou um pouquinho, mas olha a realidade aqui, a gente acabou de chegar no local pra poder fazer esse vídeo aí, comemorando os 5 mil inscritos, e olha o pneu da moto, baixou! Já está escurecendo, a gente vai encostar a moto aqui em alguma casa ali de um colega, e vamos pedir socorro, né? Vou ligar aí pra alguém vir buscar a gente no carro, e depois eu venho buscar a moto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho